Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês Mais um vídeo de loja, loja aí do dia 21 de novembro, naquele esquema É, pra amanhã aí, já tá meio que confirmado, né, que vai vir o Peixoto de Combate Tamo aí só na expectativa, se vai ser estilo, se vai ser skin nova mesmo Então, será que hoje vem, vem skin nova? Será que a Epic vai segurar aí, vai querer que a gente segure nosso dinheirinho pra amanhã? Não sei, só nas expectativas, e pior que não, veio skin nova mesmo, aí sim Vira viradão, que isso? Eu ia falar vira latão Nossa, que isso, mano? Maluco tá, tá brabo Vira viradinho, por favor, não se inscreverem Mano, não faz sentido nenhum isso, como assim? É o Hulk, velho, é o Hulk dos Slurpee Meu Deus do céu Tá pior que o Cavaleiro Negro do Salve o Mundo É, picareta virareta dupla Deixa eu soltar aí o som Mas o que é que é o Wilson? Só nos latão Esquadrão Gloop O conjunto Isso é louco Tá, voltou aí a pescadora Uma das primeiras skins aí dessa temporada, né? E a mochila dela pescado fresco Top Anzoretas pesadas O machadão duplo dela O machadão duplo dela Não é animado nem nada, mas pra fazer jus aí ao novo A nova skin, né? Tá aí um Mais um envelopamento top Adquirido com sucesso Com sucesso Desentope Estilo da estrada Acha seu parceiro Voltou a dança do gesto sincronizado, né? Inclusive eu fiz um vídeo no canal Fazendo o teste dessa dança Você procura aí Tu acha com facilidade E Determinação Né? Também Tá muito bonito não, né? Mas enfim É isso então Loja de hoje aí do dia 21 Todo mundo que puder Lembra aí de apoiar o Vultuner, tá? Você vai estar fortalecendo aí O nosso projeto De continuar sendo a conta Mais rara do mundo E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto